Olá a todos, sejam muito bem-vindos na nossa revista eletrônica semanal, o Viva Voz. Eu sou a Carol e é muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós estamos com o convidado e nós vamos falar um pouquinho sobre bem-estar. O bem-estar é você estar bem consigo mesmo, em todos os fatores, em todos os aspectos da sua vida. A palavra de Deus nos diz que Ou não sabeis que o nosso corpo é tímplo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, E que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso Espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, dos versículos 19 e 20. E para falar um pouquinho conosco sobre o bem-estar, nós estamos aqui com o Leandro da Silva Campos. O Leandro, ele é membro da Assembleia de Deus, Caratinga, Vargem Alegre, sendo pastoreado lá pelo Pastor Odiel. Leandro, você é nutricionista já há sete anos. Sim. Trabalha com nutrição. Sim. Já está em... você está fazendo pós-graduação. Sim. Também em nutrição. Nutrição clínica. Nutrição clínica. Você já mexeu também com nutrição esportiva. Sim. E vamos falar um pouquinho, né Leandro, de nutrição, o bem-estar no seu corpo físico e vamos juntar isso também com o nosso bem-estar espiritual, né? Estar com Deus. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Poder transmitir um pouquinho do meu conhecimento através da mídia. E, como você disse, a questão da qualidade de vida, né? Hábitos saudáveis. É muito importante porque envolve muitos fatores da questão saúde psicológica, né? O estado físico, mental, o estado social, o religioso. Então, se a gente for analisar, abrange várias áreas da nossa vida, né? E tudo tem que estar em harmonia, né? Exatamente. Então, tem que ligar um a outro, é como se fosse um ciclo. Para ficar, para a vida seguir aquele equilíbrio necessário. Isso. Leandro, você já veio, né, num lar cristão. Sim. E, às vezes, quando eu falo assim, eu estou falando evangélicos mesmo. Às vezes, a gente tem algumas doutrinas em relação aos cuidados com o corpo, que eu posso dizer que estão erradas, não, mas que, às vezes, não fazem com... Isso mesmo, já foi doutrinado, achando que aquilo não se pode fazer. Sim. E o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, tudo, né? Nós também temos que se preocupar com o nosso corpo físico. Sim. Porque é através do corpo físico que nós vamos ter uma combustão para manter, né, uma ligação direta com o Pai. Com o Pai. Então, quais os benefícios de uma vida saudável? A vida saudável, a gente pode dizer que é colocada como segundo plano, às vezes, é taxado como difícil, né? Mas, na maioria das vezes, essa mudança, essa qualidade de vida, ela tem que sair o quê? De dentro para fora, né? São mudanças de pequenos hábitos, né, pequenos pensamentos, pequenos desejos, que a gente consegue identificar uma melhora na qualidade de vida. A qualidade de vida, ela está associada também a uma manutenção, né, do bom funcionamento do nosso organismo. Porque, através desse bom funcionamento, é que nós vamos ter uma saúde intacta, uma saúde, vamos dizer, saudável. É, através da qualidade de vida, nós estaremos prevenindo, como também recuperando doenças que foram adquiridas pela má alimentação, ou pelo sedentarismo, ou até mesmo por deixar a qualidade de vida como um segundo plano. E sem extremos. Sem extremos. É tudo na medida, em equilíbrio, né? Tudo tem o seu equilíbrio, nada demais e também nem muito pouco, na medida certa. Isso funciona para tudo na nossa vida. Você vê a natureza, o corpo humano. Exatamente. É tudo um equilíbrio. A gente já perguntou dos benefícios. E agora, então, como ter essa vida saudável? Eu preciso, assim, de uma rotina? Como eu ter uma vida saudável? O que que inclui? Engraçado você falar rotina, né? Eu trocaria rotina por um projeto. Por um projeto. Se nós criássemos um projeto, quando você trabalha, você cria-se um projeto até concluí-lo. Para você adquirir uma qualidade de vida não é nada diferente. Você cria-se um projeto. Que projeto é esse? Eu preciso tratar minha saúde física, mental e social. Então, se eu tratar metas, quais seriam essas na questão da minha saúde física? Mudanças de hábitos alimentares, práticas de atividade física e também tratar mente. Mente. Psicológico. Então, tendo essa junção, nós vamos ter uma qualidade de vida. Então, tem a questão da alimentação saudável, né? Que mudanças seriam essas na questão alimentar, né? Eu tenho que, primeiro, identificar onde eu estou errando. Se eu tenho algo que me dá um objetivo para eu poder mudar, que objetivo seria esse? Uma doença do tipo diabetes? Obesidade, que também é uma doença? Sim. Eu tenho um ponto para eu poder iniciar esse projeto, para essa mudança? Aí vamos na área alimentar. Se eu preciso mudar a minha alimentação, eu preciso saber o que eu estava errando. Né? Se eu como menos, né? Quantidade em verduras, frutas, legumes. E se isso é o que me vai trazer um benefício maior neste momento? Às vezes eu exagero no doce. Exatamente. O exagero no doce. Às vezes a pessoa associa ao doce, somente o doce açúcar, açucarado. Né? Mas nós temos também outra fonte, que é o carboidrato, que é convertido também dentro do nosso organismo, que tem o mesmo malefício que o próprio doce. Então, a alimentação saudável, ela requer o quê? A gente identificar onde eu estou errando, para eu poder mudar de acordo com a minha necessidade. Né? Porque cada pessoa é uma necessidade específica. E cada organismo é um. Cada organismo reage de uma forma, né? Uma aceitabilidade. Tem também a questão alimentar do hábito. A pessoa que não cresceu habituada com a alimentação saudável. É uma mudança, talvez, podemos dizer radical. Não é fácil. Não é nada fácil. Mas também não é impossível. A gente acha que é simples, ela pode ser até simples. Não é fácil. Hoje eu vou, né? Mas ela não é fácil. Não é fácil. Porque também está aqui. Exatamente. Por isso que nós tratamos a saúde física e a mental. Tem que ter um elo, né? Uma junção entre elas. A prática de atividade física, associada à alimentação. É muito importante. Exatamente. Porque, de certa forma, se você não mudar também a prática de atividade física, o sedentarismo, né? Ah, mas é difícil, eu não consigo, eu não tenho ânimo, eu não fui habituado. De uma forma ou de outra, a gente consegue enquadrar, identificar algo que vai ser mais satisfatório. Se eu gosto de caminhar, peraí, é uma atividade física? Eu vou caminhar. Agora, se eu gosto de natação, eu vou nadar. Eu vou nadar. Eu vejo atividade física como uma obrigação. É como se eu ainda fosse estudante, eu tivesse que ir para o colégio ou para a faculdade todos os dias. Senão, aquilo vai me prejudicar. Então, ela, para mim, atividade física, assim, como eu não gosto, mas eu tenho que fazer, eu trato ela como uma obrigação mesmo. Isso não é só você, Carol. A maioria das pessoas tratam a atividade física como uma obrigação. E, se a gente for analisar a questão da atividade física como uma obrigação, deveríamos também fazer a mudança alimentar como uma obrigação. Mas, infelizmente, as pessoas hoje têm a mentalidade de que eu consigo tratar com medicamento e não com a alimentação. Às vezes, o paciente, né, ou a pessoa, ela prefere ir ao médico, né, ele ir lá e falar assim, procura um nutricionista. Ele, não, eu preciso de algo mais rápido. Então, vai lá. Prescrição médica, algum medicamento. É a mesma forma. Se eu tenho uma forma de ingerir uma vitamina D, né, o paciente prefere tomar medicação do que recorrer, da forma natural. A fonte natural. Entendeu? A atividade física é a mesma coisa. Tudo é tratado como uma obrigação, né? Eu tenho obrigação de fazer atividade física. Eu tenho obrigação de mudar a minha alimentação por um objetivo específico. Hoje, a maioria das vezes, são estética. É verdade. Né? As pessoas se preocupam mais com a estética do que a qualidade de vida. E, na verdade, a gente tem que enxergar a estética como um... Um bônus. Um bônus. A estética é um bônus. Eu ganhei um brinde por mudar, por ter uma qualidade de vida melhor. E quando a gente fala assim de cuidar mesmo, porque nós somos templo de Deus, né? Quando a gente fala assim de templo, o Espírito Santo habita em nós. Quando você nasce de novo, a Bíblia fala, olha, o Espírito Santo, ele está entre vós, mas ele também está habitando. E como que você vai cuidar, não vai cuidar daquilo que Deus habita? Exatamente. Tem que ser da melhor forma. Da melhor forma. Então, como eu disse no início, né? Cria-se um projeto. Muda-se aos poucos. Né? É igual a mudança espiritual também. Aquela pessoa que aceita Jesus não é gradativa? É gradativa. A mudança do cuidado com o templo do Senhor também é gradativa. E essa mudança também associa-se à questão de emoções, desejos, vontades, né? Então, se eu tenho algum desejo e vontade, eu vou o quê? Procurar um objetivo mais rápido. Eu vou correr atrás. Então, se a gente colocar qualidade de vida, saúde, né? Disponibilidade de práticas de atividade física, isso vai fazer com que eu tenha um ganho, né? Satisfatório para o meu organismo, para a minha vida. É. E agora, como engloba tudo, né? A gente fala de bem-estar, eu quero tocar num assunto que eu sei que muitas pessoas têm problema. Que é o sono. Sim. Por exemplo, o meu marido, ele fala que ele tem problema com sono. Ele não tem insônia. Ele fala que não tem um sono de qualidade. Que a gente fala, sei lá, não sei se nem está certo esse tempo, o sono restaurador. Sim. Então, a minha pergunta é, a qualidade do sono interfere de alguma forma? Sim, interfere. É porque tudo tem um contexto em volta, né? O estilo de vida, a alimentação dele é favorável para que ele tenha uma boa noite de sono? Ele pratica-se uma atividade física que vai ajudar ele nessa boa noite de sono? O ritmo da vida dele é acelerado, é lento, ele é sedentário, o consumo alimentar dele por alimentos mais calóricos naquele período noturno. Então, tudo tem um fator. Então, o sono também interfere muito na qualidade de vida. Estudos dizem que o mínimo que uma pessoa deveria dormir é oito horas por dia. Se a pessoa dorme mal, automaticamente, ela vai ter o quê? Um dia mal, um dia estressante, cansativo, nervosismo, né? Mais sensível. Exatamente. E, vamos dizer que o sono, ele é tão importante, tanto quanto a prática de atividade física, quanto a mudança de hábitos alimentares, porque ele vai ter um fortalecimento do nosso sistema imunológico, ele vai ter liberações de hormônios que são essenciais naquele período para recarregar as nossas fontes de energia, né? Então, altera-se o humor. Se eu durmo bem, eu vou estar bem. Se eu durmo mal, eu vou estar mal. Altera muito o humor. Muito. A produtividade no trabalho. Então, se eu durmo mal, automaticamente, a minha produção no meu serviço não vai ser tão satisfatória quanto deveria. Então, quando, né, tem que buscar também essa causa. Porque eu acho que, às vezes, a pessoa até confunde, né, essa não qualidade no sono com insônia. Às vezes, a pessoa não tem insônia, ela não tem um sono de qualidade. Ou ela não tem uma qualidade de vida satisfatória para ter um sono de qualidade. Pessoas que não desligam, né? O cérebro pensa o tempo todo. Isso, isso. Isso também pela rotina, né? Celular, computador, televisão. Não criou-se um hábito também de ter, vamos dizer, cronometrado tal horário. É o meu horário de descanso. Peraí, vou desligar telefone, computador, televisão. É que eu desligo tudo. Tudo. Por quê? É o momento o quê? De relaxamento, descanso. Para se iniciar um novo dia recarregado, com novas forças, com novas vontades, com novas mudanças. Realmente, o sono, ele é um fator importantíssimo. Sim, sim. Para esse bem-estar. Leandro, nós vamos dar um breve intervalo e já já a gente está de volta conversando mais um pouquinho sobre esse bem-estar. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. E nós estamos de volta conversando com o Leandro a respeito de bem-estar. E Leandro, nós acabamos de falar de sono, né? Sono de qualidade. E agora eu quero te perguntar de lazer. Podemos dizer que o lazer também é uma forma de bem-viver? Sim, é uma forma de bem-viver. E é outra coisa que as pessoas costumam colocar como segundo plano. O lazer. O lazer. Por quê? Eles procuram uma satisfação no trabalho, né? Concluiu-se uma satisfação alimentar, atividade física, ok. Mas o lazer, às vezes, é deixado para segundo plano. Porque é confundido. Viagens caríssimas, como pequenos passeios com o filho no parque. E isso também é uma qualidade de vida. O lazer, ele está distorcido, né? O significado. Sim, eles taxaram, né? Lazer como viagem. Não. Lazer é tudo aquilo que te dá uma satisfação, um prazer, naquele momento específico ou com pessoas específicas. Então, desde um passeio no parque até uma longa viagem, isso é considerado lazer. Tudo que te traz satisfação, tudo que te dá a opção de escolha, é considerado como lazer. É o que te traz felicidade, alegria, que melhora o seu humor. Às vezes, é um filme que você vai ver com o seu filho, com a sua namorada, com um amigo. Exatamente. Então, tudo que te dá uma felicidade, né? Uma satisfação, é considerado lazer. E esse lazer é de suma importância para uma qualidade de vida. É como se fosse um complemento de tudo que você propôs, de tudo que você correu atrás. Mudança de hábitos alimentares, prática de atividade física, boa noite de sono. Vamos fechar o quê? Com o lazer. É uma complementação. Então, podemos dizer que é mais um bônus. É mais um bônus. Tudo que te traz alegria, felicidade. Olha, um dos meus lazeres preferidos é tomar café com os meus amigos. É um lazer. É um lazer. É uma hora só nossa. Que te dá uma satisfação, alegria. E isso é o que é importante, né? Porque não te requer um custo tão alto, ou quase que nenhum, e te dá uma satisfação da mesma maneira que uma viagem caríssima. Que uma viagem. Lógico que tem várias formas, né? Sim, claro. Estou falando assim, uma coisa que é simples e que me dá um prazer enorme. Porque lá a gente fala do dia a dia, fala das alegrias, das frustrações, fala da palavra de Deus, a gente estuda também. Exatamente. Mais prazeroso ainda. Mais prazeroso ainda. E se a gente também colocar o lazer como metas, né? Porque uma das maiores dificuldades, vamos dizer, até mesmo o erro, é que não colocam o lazer como meta. Você cria-se aquela rotina. Acorda, trabalho, almoço, casa, trabalho, igreja, e não deixa o tempo para o lazer. E às vezes até para as pessoas que a gente ama, né? Passar um tempo de qualidade. Exatamente. Por isso que nós estamos tratando a qualidade de vida. É um complemento, é uma junção de toda essa mudança. São metas que devem ser traçadas e mudadas aos poucos. Que isso vai te trazer um resultado satisfatório e uma qualidade de vida melhor. E o lazer, você acha que, assim, o lazer é saudável, né? Sim. Prazer saudável, porque aquilo te traz prazer, mas saudável. Saudável, claro. É algo que não vai ter nenhum outro tipo de prejuízo. Tudo que te dá um prejuízo não te traz qualidade de vida. Aí já não te... você acha que é bem-estar, mas não é. Não é, exatamente. E agora, né? Vou dedicar um tempo a mais sobre esse tema, porque eu acho que ele é muito abrangente. E, né? 2020, um ano atípico. Muito. Um ano que tivemos que adaptar todo mundo. Alguma situação teve que se adaptar. Iniciamos 2021 também, né? Com uma esperança. Uma luz lá no fundo. Uma luz lá no fundo, né? Mas estamos ainda no mesmo processo de 2020. Sim. Quarentena versus estilo de vida saudável. Ficou prejudicado? O que é que aconteceu? Como que nós podemos somar? Podemos dizer que o ano de 2020 foi um ano de um grande impacto. Porque mudou-se tudo. Vamos dizer que da noite para o dia tudo transformou. E teve esse impacto, sim, diretamente com a questão da qualidade de vida. Teve pontos positivos e pontos negativos. Sim. Porque tem aquelas pessoas também que, dependendo da correria do dia a dia, não deixavam tempo para um recurso de qualidade de vida. Até para os filhos, para a família. Até para os filhos, família, que é qualidade de vida. Então, se restringindo em casa, né? Estando restrito em casa com a sua família, ganhamos lazer. Então, é algo positivo. Tem aquelas pessoas que correram atrás de recursos, né? Para não perder o foco da qualidade de vida. Consultas online, né? Mudanças de hábitos. Pessoas que não tinham o hábito de preparar o seu próprio alimento, né? Gostavam só, ah, atrás de um lanche, né? Não, mudou-se. Agora eu tenho um tempo dentro da minha casa. Eu vou o quê? Preparar. Se eu realmente estou atrás de qualidade de vida, ele teve essa oportunidade. A atividade física ficou um pouco prejudicada? Acredito que sim. Um certo tempo ficou sim, né? Sim. Mas também não faltou recursos online, né? Então, quem realmente valoriza ou prioriza a qualidade de vida de forma de atividade física e alimentação, eles tiveram, de certa forma, um pouco de recurso, né? Mas também ficou, sim, prejudicado. Por quê? Pessoas... Posso dizer que a questão da mente ficou mais prejudicada. O impacto, né? Foi um choque de realidade muito diferente do que estava habituado. E muita informação ao mesmo tempo, informações falsas, né? Informações verdadeiras, aquela confusão. Isso é bom, isso é ruim, o que eu faço. Exatamente. A mente, eu acredito que o que mais ficou prejudicado nessa questão da qualidade de vida é a mente. É a mente. Na quarentena. Na quarentena. Porque a mudança, ela foi drástica. Girou medo. Medo, percas. Muitas. Muitas pessoas perderam, familiares. Isso trouxe mais uma dor, mais um impacto. Aí que entra mais um reforço na qualidade de vida em questão mente, né? Teriam que ter... Hoje, né? Vamos dizer hoje. Que hoje eles estão tendo que procurar um recurso maior para essa área. Para aí sim, ter uma qualidade de vida mais equilibrada, balanceada. É, eu sei sim que realmente essa quarentena teve um impacto também nas mães. Os filhos adaptando as aulas online. Não é fácil, tá? Nós sofremos. Mas fora essa mente, todo esse impacto de bem-estar, a gente falando de qualidade de vida. E o espiritual? Como que fica o espiritual na busca desse bem-estar? Eu acredito que, de certa forma, foi um divisor de águas. Teve aquelas pessoas que se apegou mais, se aproximou mais, né? Coisas que haviam perdido ao longo do tempo foram resgatadas, culto no lar, né? O ensinamento de um pai para um filho da Bíblia, que às vezes ficava perdido, né? Deixava só para o domingo da escola dominical, achando que aquilo era o suficiente. Que hoje a nossa desculpa sempre é a falta de tempo. A falta de tempo. Então, ele teve esse tempo. Então, assim, a questão espiritual teve também um lado positivo e o lado negativo, porque a gente, querendo ou não, sentia aquela falta de estar em harmonia, em união, em corpo, né? Junto com os irmãos num templo. Porque a igreja somos nós, então vamos dizer que a questão, a ausência de estar presente no templo foi o que doeu. Mas a oportunidade de aproximar-se mais de Deus não faltou. Individualmente não faltou. Individualmente não faltou. Porque nós temos acesso direto. E essa reclamação de sempre, né? A falta de tempo, Deus tirou, né? Agora você não tem desculpa mais. Não tem desculpa o tempo, tá? E basta você aproveitar da forma ideal, né? Eu percebi que eu não sei como... Não sou desses desgrejados. Eu preciso congregar. Sim. Percebi nitidamente. Eu preciso congregar. Eu preciso estar no meio dos irmãos, dentro da igreja. Eu tive, assim... Se antes eu achasse que... Eu tive certeza absoluta. Acho que eu já tinha, mas assim... É algo que faz parte da gente. Faz parte. Essa quarentena serviu para eu enxergar isso. Mas eu vejo, assim, que às vezes as pessoas trabalham todo o bem-estar físico ou emocional, mas ainda está faltando alguma coisa. Porque está faltando o quê? O espiritual. O espiritual. E você, como profissional, né? Uma coisa é a gente falar de cristão para cristão, quando você tem conhecimento de uma palavra. Mas, dentre seus pacientes, você enxerga também, às vezes, a falta dessa busca do bem-estar no espiritual? Em algumas questões, sim. Sim. Em alguns casos específicos, né? Que aquela pessoa, ela, às vezes, chega a relatar, né? Parece que é como se identificasse algo diferente. Falei, peraí, ele é diferente. Dá para eu entrar nesse assunto, né? Eu falo que, às vezes, a gente, que é nutricionista, às vezes tem que ter um pouco de psicologia. A gente até tem uma matéria voltada para psicologia. Mas, às vezes, tem paciente que confunde com a psicologia. Então, voltando para essa parte espiritual, tem aquele paciente que se abre, né? Que, peraí, eu sou templo e morada do Espírito Santo, então preciso me cuidar. Eu preciso me tratar. Ele tem que ser da melhor forma, não pode ser de qualquer maneira. Eu não posso tratar ele de uma forma que vai danificar ou maltratar. Aí, quando eles dão essa liberdade, você pode entrar. Aí, a gente entra com, deixou, vamos fazer a nossa parte, né? Explicar qual que é a verdadeira função de mudar, de ter uma qualidade de vida associada ao templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Não é fácil. Não. Toda mudança não é fácil. Mas ela é possível. É possível. Só requer força de vontade e traçar isso como objetivo. Tudo que a gente quer, né? Tudo que você planeja, você traça uma meta, você conquista. Depende o quê? Do seu ânimo, da sua força de vontade, da sua forma de entrega. Peraí, como que eu vou me entregar para aí essa mudança acontecer na minha vida? E não tem, busca sempre a ajuda de um profissional, né? Sem essas dietas malucas da internet, sem os extremismos que a gente vê, olha. Os rodeiros, que acham que são nutricionistas e saem passando N formas da perca de peso, da mudança de hábito alimentar. Então, o ideal é o quê? Procure um profissional capacitado, né? Que vai te passar de forma correta o que deve ser mudado. Qual que é a sua necessidade? Ele vai te entender, ele foi preparado para te entender a mudar. Não é mudar de qualquer maneira, não é mudar de forma radical, de forma equilibrada, de forma sadia, de forma saudável. Que vai te trazer o quê? Resultados satisfatórios da forma correta, da forma saudável. Porque o profissional estudou para isso, né? Ele está aí porque cada organismo é de um jeito. Sim. E não adianta pegar só os modelos que a gente vê por aí na internet. Até porque também, é o que você falou, né? Essa busca maior pelo físico, na internet também ali nada, você pode achar que é tudo verdadeiro. Exatamente. Tudo tem uma mudança por trás, né? Por trás. É, isso é muito sério mesmo, né? É sempre a busca mesmo, né? De um bom profissional e fazer tudo com equilíbrio. Eu acho que a chave está aí, não está, Leandro? Sim, equilíbrio. É mudar de forma adequada, de forma equilibrada. Foi muito bom te receber aqui nos nossos estudos. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço. Você também faz parte dos nossos irmãos. Que Deus abençoe. Amém. Continue, gente, usando onde você estiver poderosamente. Amém. Para vocês de casa, um grande abraço. Deus os abençoe. Que vocês possam ter aprendido um pouquinho mais aqui hoje com o Leandro. E eu vou pedir para deixar um recado para vocês. E a gente se despede aqui. E até o próximo Viva a Vossa, Leandro. Pode estar. Então, se você tem vontade de adquirir uma qualidade de vida, ter uma vida saudável, procure da forma correta. Procure um profissional capacitado para te atender da forma que você necessita, com as suas necessidades específicas. Procure mudanças gradativas. Nada é exagero, nada bruto. É de forma saudável que consegue adquirir resultados satisfatórios. Até o próximo Viva a Vossa, Leandro. Tchau. Obrigado.